O futuro ainda mostra a sua vandalagem Só escuta o pabulagem da boca desse rapaz E as coisas que ele faz é pra o juiz lhe prender Esse povo quer saber de nós dois quem canta mais Você entre os imbecis que tem mente analfabeta Pra ver como é um poeta mais forte desse país Coloque os pingos nos is, ponha os acentos nos ais E vamos ver quem é que faz mais versos de estremecer Que esse povo quer saber de nós dois quem canta mais Eu vim dizer pra vocês com a maior disciplina Que o Tung Tung é na China a qualquer dia do mês Que o canal de Suez é um dos grandes canais E a frieza de La Paz faz qualquer um padecer Esse povo quer saber de nós dois quem canta mais Você que faz seus programas espalhando em universos Pra concluir os meus versos que são feitos por derramas Pode convidar os bramas e vote os ayatolais Chame pelo satanás pra tentar se proteger Que esse povo quer saber de nós dois quem canta mais Você não causou sucesso na tarde da cantoria E Erasmo se dizia como a real ou progresso O seu navio eu confesso ficou quebrado no cais O meu está vindo atrás e vai botar pra derreter O povo aqui quer saber de nós dois quem canta mais Pra depravar declarar o meu preço no ritmo desta viola Abre aí sua sacola que eu vou por meu adereço Me diga o seu endereço que eu vou lhe enviar atrás Misture cachaça sem gás que eu vou lhe obrigar a beber Que o povo aqui quer saber de nós dois quem canta mais Você está diferente de nós dois quem canta mais Nesta tarde da cantiga Nesta tarde da cantiga iludindo a turma amiga Que ele admira repente Mando mais que o presidente Mato mais que o viso atrás Se livre dos seus rivais que eu vou lhe ofender O povo aqui quer saber de nós dois quem canta mais Eu pouco me embriago quando canto desafio Mas sou enchente de rio porque cantando eu alago O meu improviso é pago por euro das cambiais E no seu quem der dois reais está sujeito a perder O povo aqui quer saber de nós dois quem canta mais O povo aqui quer saber de nós dois ganhos O povo aqui quer saber de nós dois quem canta mais